Ag classez. Fala pra caralho! Faz porra nunca! Me perdoem! Fique agafado aqui, senhor! Você é um pintinho ainda! Tá na hora de pegar a sua marmita? Tá na hora de pegar a mamadeira, neném? Porque tá começando mais um Grotto See! Aqui é Grotto See! Temporada 2, Esquadrão Classic O presidente Breno convocou a gente aqui Porque ele falou que o irmão dele chegou de viagem da Lua O irmão dele é totalmente natural É isso que ele prometeu pra gente Vamos saber de onde Isso eu já tô falando pra você que eu não acredito Nem foda-me Trouxe meu irmão aí do multiverso Moleque novo, natural Você tem quantos anos, Bruno? Tenho 21 21 anos Pela maturidade eu diria Beleza, natural Mas pelo tamanho Né? Não, tá duvidando Faz um fixo de exame Escolhe dia, laboratório, horário Vamos fazer o seguinte O Alf avaliar melhor Saca lá Só tem um jeito da gente saber se ele é natural ou não Só tem um jeitinho O que ela faz esse coelho do que é? É mata-cavalo da morte É mata-cavalo da morte It's time Chegou o momento Será que o cara natural ou não é? É, vamos ter certeza aqui agora Vamos ter que ter certeza aqui, né? Ainda tem a minha dúvida, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 8, 6, 8, 6, 8, 8, 8, 9 Eita porra! Faltam três atribuições. Não acabou não! Maxwell, pega o lixo. 27, 28, 29, 30, 28. Ele não vai passar disso? Não. É que vou até abrir o pau. No episódio de hoje, irmão do Breno na remada da morte. Treine com mais intensidade e volume. Com o novo pré-treino Raze. O pré-treino da Guelph que chegou para te levar ao próximo nível. It's time! Chegou o momento. Será que o cara é natural ou não é? Tenente Breno bota a mão no fome e diz que Bruno é natural. Será que é, Tenente? Será que é você? Será que você põe a mão no fogo? Eu não sei. Eu tô duvidando ainda. Maxwell, o que você tá achando aí, Maxwell? Eu acho que ele é natural, mas agora o fato é que ele vai morrer. Eu tenho certeza. Você acha que é? Absoluta. O que você tá achando aí? É natural ou não é? Só pelo shape dele? É, vamos ter certeza aqui agora. Vamos ter que ter certeza aqui, né? Ainda tem as minhas dúvidas, né? Cadê o Alf? O Alf! Hoje vamos testar Bruno natural, mas ainda tem o desafio Big Jeff contra Alf Polly. Quem será que ganha esse desafio? Alf Polly o Big Jeff. E o outro que ainda não forçou pelo batismo da cremada Cavalo da Morte, Tenente Breno. Será que vai passar mal? Será que Tenente Breno vai vomitar? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vomitou. Será que você vai ouvir? Será que você vai ouvir essa música? Bom, se eu vomitar foi porque eu dei o máximo. Então tá. Às vezes a missão será cumprida. Ótimo. Aqui não tem sentimentinho, não. Tem, ah, tô com peninha, vou pegar leve aqui. Negócios, negócios, anilhas à parte. Então já peguei duas já pra ele. Já vou começar com duas. A remada Cavalo da Morte do Big Jeff começa com duas anilhas, cada uma de 20 quilos, somando um total de 40 mais a barra. A gente não vai contar a barra, beleza? Só as anilhas. Então vamos começar com 40 quilos na remada Cavalo da Morte. Mas eu acho que o Bruno vai aguentar. Se o Big Jeff for um cara legal com ele e ficar subindo double cookie em double cookie, eu acho que ele aguenta até o terceiro nível. Até seis placas. Mas aí tu falou que eu tenho que ser legal com ele? Não, é porque assim... Não, eu não falei que eu vou ser legal, não. Tem que ser justo. Se ele te desafiar, se ele te infringir alguma regra... Mas eu não vou ser legal, não. Não, ser legal não pode. Eu posso. Perdão, desculpa. Me perdoe, eu vou melhorar. Eu não fui legal com o Cavalo. Mas o Cavalo não é natural. Cavalo é natural. Ele é natural. Mas o Tortuguita... Deixa eu te falar. Ué, mas agora você acha que ele é natural? Tu tá se confundindo tudo? Mas o Tortuguita... Não, eu tenho certeza que ele não é natural. Ah, tá. Mas o Tortuguita era natural. Eu não peguei leve com o Tortuguita. Verdade. Eu vou acreditar... Tem que acreditar bem. Porque ele vai chegar no quarto nível. Ele vai colocar oito placas. Ele vai colocar oito placas? Hum, não. Ó, eu vou te falar. Ele não passa da segunda. Que isso! Da segunda? E o Evie colocou a régua aqui embaixo pra ele. Como funciona a remada Cavalo da Morte? Dite as regras. A quantidade que eu fizer, você tem que fazer a mesma quantidade. Se você passar... Passar da quantidade que eu fiz, vai ter castigo. Mas o castigo é a surpresa. Eu não posso arregar. E aí, como é o seu nome? Ana. Ana. Tem quantos anos? 23. 23. Você ama muito esse cara? Eu amo esse cara, porque você não mata muito hoje. Eu sei que ele vai vomitar. Ele vai vomitar? Você já pediu pra vomitar antes? Já. Ele já vomitou em treino? Que legal, cara. Mas de perna? De perna? Ótimo. Aqui é um pouquinho pior. Eu queria que você falasse as últimas palavras pra ele, hein? Pode ser que não passe de hoje. Último abraço. Pode ser o último. Pode ser o último, é. Não desafia ele. Não desafia ele. Segue as regras. Comprou aquele creminho canela de velho. Não vai precisar depois. Bom, vamos lá, hein? Início do desafio de Bruno Natural, irmão de Tenente Breno. Alf e Paul não acreditam. Eu tenho minhas dúvidas. Tenente Breno e Maxwell acreditam na palavra de Bruno, que ele é natural. Eu vou tirar a prova dos nove agora. do Remar da Cavalo da Morte com o Big Jeff. Big Jeff, nos deu o platôr do dia. A portagem é de tudo. Dois, três, quatro. Para o sete, para o sete, a doa, para o sete. Cinco um, cinco dois, cinco três. Cento e um, cento e dois, cento e três, cento e quatro. Quatro, três, quatro, 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 cinco, quatro, seis, quatro, sete, quatro, oito, quatro, nove, cinco, quarenta. Cento e cinquenta repetições, Big Jeff acaba de colocar a régua lá em cima. Uau, o que você achou desse número? Cento e cinquenta repetições. Bom, ele fazendo, eu posso até... Não, o que você achou do número do Big Jeff? Ah, do número? Você contra ele depois, e aí? Te impressionou, ficou com medo? Por que eu deveria? Por que que eu deveria? A pergunta é, John, por que que eu deveria, John? Me responda, John. Me responda. É, não sabe, pô. Mas a régua tá lá em cima agora, tá, chefe? Cento e cinquenta repetições. O pai voltou, hein? O pai voltou. Como você pode perceber, nem suou. Não tem uma gota de... A pega nem ficou brilhosa, hein? Tá, mas, olha, vou ter que chamar o VAR aqui. Não vai. Vou ter que chamar o VAR aqui, porque você pulou do meia nove para o noventa. Aí quer matar, meu irmão, pô. Eu tenho essa mania de conta errada, cara. Então foi... Vinte a mania. Vinte a mania. Essa mania de conta errada. Vinte a menos. Cento e trinta, então. Eu contei vinte a mais. Confere aí, tropa. Eu errei a vinte. É isso mesmo? É isso? Vamos conferir aqui e já voltamos. Espera aí, vamos dar replay no vídeo aqui. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Veia cinco, veia seis, veia seis, veia oito, veia nove, nove um, nove dois, nove três, nove quatro. Então, Bruno, perdão. Eu contei errado. O perdão deu foi sorte. O perdão deu foi sorte. A minha estratégia era 150, então eu não ia passar, mas eu não pensei também. Mas eu também não pensei que a gente tinha que fazer mais vídeos para dar 150. Nem para mim, tu estava contando que era para ser a vontade. Tu ouviu foi 150 e parou. É, ele se lembrou na sorte. Bom, são 130 repetições, fique à vontade. Vai ficar me devendo uma. Um, dois, três. Vamos, Júnior. Vamos, Júnior. Oito, nove, 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 sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove. Três, quatro, seis, quatro, cinco. Vamos, vamos! Eita, porra! Quatro. Faltam três. Respira e faz. Faltam três. Não acabou, não. Espera para ele abrir a parte. Vai lá. Como é que isso é? Pega o lixo. É verdade. Só três. Se precisar tá aqui do lado, vai! Um, dois, três! Parabéns, Bruno! Primeira fase concluída com sucesso! O senhor está me fazendo muito feliz, que esse daí foi só o primeiro teste! Ainda tem mais ainda! Essa é a primeira fase! Pelo menos você tá bem pra caramba, pô! Tá bem, eu nem suou direito! Mano, o negócio é ir pra costas e me apertar fringando! É muito legal isso, né? É um exercício composto, é um exercício completo! Bom, ele começou muito bem! Foi! Teve pessoas que fizeram até 100 só, não conseguiram! É! Ele é natural, né? Ele é natural! Teve muitos que não era natural e não conseguiu! E não conseguiu fazer nem 100, exatamente! Então eu acho que a segunda fase ele vai encarar! E aí, Tenente, o que tu achou disso? Muito bom! É? Muito bom! Falta você! Agora só falta você! Se prepara! Agora só falta você! Se prepara! 30! 30! 31! 32! 33! 34! 55! 36! 37! 38! 57! 58! 59! 60! 30! 30! Ele foi bonzinho! É! É! Você falou que não ia ser legal, cara! Mas ele não vai passar disso! Ele não vai passar disso? Não! Aqui, vou até abrir o balde! Vou abrir o balde! Vamos lá! Segunda fase, Bruno natural! Tá bem, Bruno? Melhorou? Respirou? Quer mais água? Quer água? Quer suco? Não, não! Tomar! Quer beber muita água? Pede mais água, pô! Só sei beber! Só sei beber! Só sei beber muita água, hein! Só sei beber! Vamos! Bora! 1! 2! 3! 4! 24! Bora! 5! 26! 27! 28! 29! 30! Respira! 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 Respira, falta mais 30! Falta 30! Respira! Mais 30! Então você consegue! Mais 30! Respira! Isso! Espera! Vai pausar! Vamos! Vamos! Bora, hein! Vamos! Calma! 1! 2! 3! 4! 5! 6! Vamos! Vai respirando que vai! 36! Vamos! Vai que o Breno apostou 8 em placa pra você! Não! Falei nível 4! 80kg! Vamos! 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 Bora! Vamos! Bora! Oh! 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 Vamos! Tá aqui, Alixeiro! Só virar pra cá! Tá virando pro lado errado! Tá virando pro lado errado! Mais uma! Mais uma! Mais uma! Vamos! Tá virando pra não machucar, hein! Não! Não! Vai ter um peso de boa! Não dá pra machucar com esse peso não! A única coisa que você tá dando dele é anse de vômito! Tá de simples! É anse de vômito só que tá dando nele! É anse de vômito só que tá dando nele! Só a sua entrada nesse recinto! E tá fazendo esse desafio com você! Porque a gente acredita em você! Não se envergonhe! Todo mundo passou por isso! Esse desafio é pros melhores! É só os melhores que passam por eles! Todo mundo que está aqui nessa sala já vomitou treinando mais de três vezes pelo menos na sua vida! Se você é bom, você tá aqui! Porque você é bom! Por isso que você tá aqui! Bora Bruno! Porque você é bom! A gente acredita em você! Nós acreditamos em você! Só vinte! Só vinte! Nós acreditamos em você! Não é tua! Puta aqui é tua! Bora! Vamos! Bora! Bora! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Três! Bora! Um! Dez! Bora! Se eu fosse você eu desisti hein! Só falta a moto! Pede pra sair Zé Domenico! Pede pra sair! E apostava no peso! Aumentava o peso e deixava de fazer muita repetição hein! Pelo menos você honrava pelo menos do peso! Bruno! Conta pra gente! O que que você tá sentindo? Tá pálido ó! Mano! Isso aqui! O cara faz isso aqui é um treino full body! Não precisa treinar depois! Treinou perna! Gosto de porra! Minha bunda tá formicando cara! Treinou perna? Não! Treinou o que? Mas você treinou o que hoje? Treinei nada! Eu também não! Ele tá treinando Jefferson! Então é pra treinar mesmo! Mas aqui é pra treinar mesmo! Vamos lá! É só esse treino! Não tem outro treino! Também não vou fazer outro treino não! É só esse treino que eu vou fazer! Já tô pronto! Ele tá usando até o espírito dele aqui! Até o espírito! Vamos lá! Só lombar? É! É a pior parte mesmo! Aqui é só o treino! Vai! Dá pra imitar? Não, nove! Bora! Vai, Bruno! Nove! Bora! Vamos! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Boa! 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 Muito bom! Quer fazer mais, Bruno? Muito bom! Quer fazer mais que o Big Jeff e essa? Não? Pode! Eu vou partir! A minha hora chegou! Eu vou o túnel! A luz! A luz! Ela está vindo! E aí, Big Jeff! O que acontece agora? Agora mais um Double Cook! Double Cook! É, ué! Sem pena! Sem pena! Aqui não tem pena não, pô! Tem pena, é? Tem pena, é? Frango! Como diz o vovô Maromba, quem tem pena é frango! Então e aí? E aí? Tá pronto? Pede pra sair? Se tu for até dez aí eu... Eu vou! Mas isso não vai não! O Lombardo está estralando já! Mais duas? Você aguenta? Vou fazer mais dez? Tenho certeza? Dez vai! O Big Jeff não vai fazer dez! Dez é... O mínimo que ele vai fazer aqui é trinta! Espera aí! Vinte é trinta! Não vai! O Lombardo está achando demais! Então pede pra sair, Bruno! Vou sair! Aeeeeee! Big Jeff! Ninguém consegue, Bilbo! Ninguém consegue! Será que o Alf vai conseguir? Será que o Alf vai conseguir? Será que alguém vai conseguir me desafiar aqui? O sangue não une, Alf! Eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro John no início! Por que John eu não deveria conseguir? Por que Leonardo eu não deveria conseguir? Não, eu acho que você vai ser o único oponente aos pés de Big Jeff! Mas eu quero ver isso acontecer! Então eu vou falar aqui pra rapaziada, eu vou ser o único que não vou arregando essa porra! Não vai vomitar? Quem que tá passando mal? Tu não vai vomitar? Quem que tá passando mal? Todo mundo! Não precisa falar, eu não vou passar mal! Não vai desistir? Não vou desistir! Marca o dia, a data que eu vou estar lá! Que isso! Botou essa bronca? Ô John! Ô John! Eu vou me preparar pra chegar junto com o Jefferson! Caralho! Com o Jefferson! Que isso! Eu vou falar mais uma coisa! Já que ele tem de italiano... Você não foi pra Itália? Foi! Então eu vou falar de italiano aqui agora pra você! Que isso! Que isso! Prepara-te! Arriverò la... Antes! Arriverò li... Despacarò il culo! Que isso, mano! Eu tomando o cu italiano! Isso é o eu mesmo! Caralho! Caralho! Que isso! Que isso, mano! E tem gente que não vai poder pular do barco não! Vamos aproveitar que tá no Rio de Janeiro o Tenente Breno! A gente bota ele pra rolo! Ele leva o irmão dele pra o irmão dele ficar rindo da cara dele dessa vez também! Né? Ninguém vai pra lá pra tirar férias não! Ninguém vai pra tirar férias não! Ninguém vai pra tirar férias não! Eu quero ver quem é que vai conseguir! Lá no Rio de Janeiro que o negócio é mais sinistro, né? Quero ver por quê! Você não tá acreditando mais em negócio? Ô Seus, Fran! Você tá achando isso pesado? Por quê? Não é pesado não pra tudo? Por quê? Você dá uma olhada aqui! Tá bom aí vovô! Que isso vovô! Que isso vovô! Que isso vovô! Passa com 100 de cada lado! Que isso vovô! Que isso vovô! Remata! Remata! 100 de cada lado! Que isso vovô! Tu vai se machucar! Que isso vovô! Vocês são frangos! Isso ele também é frango? É um frango, mas um frango meio graúdo! Mas tá bem afrango! Mas tá meio graúdo! Então mostra aí pra gente como é que o tobo faz! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Mostra aí! Força vovô! Força vovô! Que isso vovô! Que isso vovô! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Vamos vovô! Vamos vovô! Dois! Nove! Dez! Onze! Boa! Que isso vovô! Que isso vovô! Que isso vovô! É assim que vovô faz! Vocês achando aquele pesado? Que tem 200 né? 100 de cada lado! O desafio do vovô seria esse então? Isso aqui! Isso aí! Acho que eu não consigo tirar nenhum do chão! Tente! Eu não consigo fazer não! Caralho! Que sacanagem velho! Porra! Cheguei a me peidar! Porra! Foi mal vovô! Esse frango aqui é meio graúdo! Talvez ele tire do chão né? Mas não consigo fazer com os dois não! Os dois é bom! Os dois é muito bom! 200 né? Mas já lombar né? Isso aí tem que ter muitos anos de treino! 43 anos de treino! 43 anos de treino! 43 anos de treino! 43 anos de treino! Não é a toa que vovô chegou até aqui né? Com certeza! Ô vovô! Trouxe meu irmão aqui ó! Sim! E eu falei pra rapaziada que ele é natural e ninguém tá acreditando! O que que o senhor acha? Ele é natural? Claro que ele é natural! Um fraguinho desse? É isso rapaziada! É nós! Nos vemos no Rio de Janeiro para a grande batalha lendária entre os maiores dos maiores! Big Jeff contra Alf Polly e o grande massacre de Tenente Breno com o pobre louco que fugiu também! Também! Acabei de me lembrar! Então vamos ter muito mais conteúdo para vocês! Estamos juntos? Tchau! 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 Tchau!